É mais um escanteio. Esse é o jogo do Palmeiras. É marcar forte e explorar a bola parada. Bateu o Marcos Assunção, olha o desvio para o gol! Gol! Leandro Amaro, do Palmeiras! A sensibilidade da partida, a eficiência do Marcos Assunção, a presença de Leandro Amaro na área. Foi lá com seu metro e oito e oito e vizinhou para o fundo do gol! A função bate, Leandro Dufia e o Palmeiras abre o placar no Pacaemul!